Hoje olhando seus status triste eu chorei Ao ver você com outro juro eu não aguentei Coração bateu a mim, o que decepção Quase que bati o cara, entrei na contramão Olhando no retrovisor só vi você no espelho Quando vi já tinha passado no farol vermelho Aí foi que eu percebi que te perdi de ver Me dá mais uma chance, deixa eu te provar Eu não sou mais aquele cara, eu decidi mudar Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Volta pra nossa casa e vamos ser felizes Me dá mais uma chance, deixa eu te provar Eu não sou mais aquele cara, eu decidi mudar Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Volta pra nossa casa e vamos ser felizes Me dá mais uma chance, deixa eu te provar Eu não sou mais aquele cara, eu decidi mudar Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Volta pra nossa casa e vamos ser felizes Me dá mais uma chance, deixa eu te provar Eu não sou mais aquele cara, eu decidi mudar Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Volta pra nossa casa e vamos ser felizes Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Volta pra nossa casa e vamos ser felizes E vamos ser felizes Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz E vamos ser felizes Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz Me dá mais uma chance, perdoa o que eu fiz